Ae garoto! Parabéns! Hoje tem também vídeo cacetada das férias também! Nossa senhora! Olha aí! Olha aí! Vamos lá! Isso! Olha lá! Aí! Merda! Olha lá! Vamos nessa! Olha lá aquele coitado daquele! Olha lá! Onde se esperava aquele! Olha lá! Um segura o outro! Olha meu! Flaca! Pão! A mãe tá dormindo! A mãe nem viu! Olha lá! E morreu! Brincadeira! Opa! O cara tá forte! Brincadeira! Olha lá coitado! Morreu! E o vento levou! Opa! Solta aí meu! Vamos rapidinho! Acelera aí J&M! Não acredito! Brincadeira meu! Olha lá! Porra! Vem aí! O palhaço Fuxiguinho! Se lamaçal meu! Fuxiguinho! A força pra mulher! Porra! Melhor do que nada! A força pra mulher! Porra! Melhor do que nada! Não sei! Olha cuzão! Como o Brasil inteiro! Sou teimoso! Eu quero me matar! Eu quero me matar! Olha lá! Uh! Isso é que é tomar no olho! Olha! Tua de mel! Cancelada! Veja por que! O louco meu! Opa! Olha o cara meu! Olha aí mulherada! Olha o cara! Muito legal irmão! Novo massagedor de busanfa! Olha lá! Atenção galera! Olha aqui ó! A gente fala das loiras! A gente brinca com todo mundo! Mas o que o homem é burro! Fala a verdade! Como é que uma anta dessa deve ter uns 40 anos! Olha o que ele faz! Vocês namorariam um cara desses? Olha! Olha lá! Vê se dá certo! Tem chance de dar certo isso! Quer ver? É uma cara que vai dar! Olha ele caiu! Olha lá! Assim nasce um craque! Olha o Ronaldinho que mandou! Sacanagem! Pode botar! Essa pode botar! Que merece ó! Num oferecimento da Claro! Tira! Você curtiu as melhores videocassetadas! Galera! Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui! Nada seria possível sem vocês! E aqui estaremos sempre juntos! Thank you!